Música Pessoal, resolvi fazer um poema muito interessante sobre Buritipupu quando ainda era povoado. Aqui cheguei no início da década de 90 e era tudo diferente. Expansão agrícola, a pecuária também muito forte. Então, vamos ver como é que ficou. As ruas eram todas de barro, um povoado agitado. Afonso era o padre e Vicente o delegado. No bosta do Maracajá, vi um corpo ensacado. Tinha um tal de neudete, homem frio e traiçoeiro. Tinha Deus só no seu nome e um dedo bem ligeiro. Era um homem bem temido e era um dos pistoleiros. Energia só tarde da noite, depois que as serrarias fechavam, água só tinha num poço, em jumento transportavam. Só tinha uma venda de gás e porcos nas ruas andavam. A saúde era precária e quase não existia. A D20 era o transporte direto a Santa Luzia. Buriti quase não tinha sua plena autonomia. A medicina era fraca nessa região daqui. Quando sentia uma dor sem ter médico para assistir, o povo logo apelava para a farmácia do Levi. Boa parte dos empregos geravam nas serrarias. Vinha gente de todo lado. Chegava aqui todo dia. Quando o povo se revoltava, quebrava a delegacia. Nas ruas só tinha poeira, pois não se tinha asfalto. Mas também, por outro lado, eram poucos assaltos. A pujança do lugar era uma das coisas que exalto. E tinha no Chega Mais muita movimentação. Lá se vendia de tudo, arroz, milho e feijão. Vinha gente de todo canto. Era grande circulação. As terras improdutivas sofriam a ocupação. Os lavradores sem terra, sem ter um palmo de chão. Tinha o líder Vila Nova e Manel da Conceição. A poluição era grande devido às serrarias. Tinha fumaça demais. Causava pneumonia. Doença respiratória no hospital todo dia. O povoado, no geral, vivia aos tranques e barrancos. Mas na produção agrícola, batia recorde, portanto. No Brasil, só o Buriti, povoado para ter dois bancos. O lugar bem agitado, teve emancipação. Esse era o grande sonho da sua população. Era o maior povoado do estado do Maranhão. O Brasil, só o Brasil, taxa Exactly, muito. O Brasil, alemão. O Brasil, alemão. O Brasil, ao Brasil das Teste. O Brasil, além do Brasil. O Brasil, além do Brasil. Obrigado.